Olá, biossegurança profissional e segurança do paciente é tema desta edição do programa Fóruns Permanentes. Pesquisas do exterior indicam que a falta de cuidados e também de comunicação podem ocasionar até 25% dos erros hospitalares. Esse número vem preocupando a comunidade acadêmica que está estudando cada vez mais sobre a melhoria contínua de qualidade, satisfação dos usuários e dos profissionais e divulgação de procedimentos. Confira a seguir. A segurança do paciente é, desde o 1º de abril de 2013, um programa nacional, ou seja, já tem uma portaria, que é a 529 de 2013, colocando como obrigatória a instituição de um plano, de um núcleo de segurança nas instituições hospitalares, sendo elas públicas ou privadas. Então é uma obrigatoriedade e o HC da Unicamp já de primeira mão já instituiu isso em 2013. Efetivamente, o nosso trabalho iniciou-se em agosto do ano passado, com várias ações dentro da instituição que são preconizadas tanto pela Organização Mundial da Saúde, que é uma meta internacional, os seis itens que eu até gostaria de colocar agora, que o primeiro item é a higienização das mãos, para promover a segurança no trabalho, na assistência à saúde, a identificação do paciente, que tem que ser segura, com o nome correto, evitando homônimos, a cirurgia segura, para evitar qualquer contratempo, qualquer problema durante o ato, antes e depois do ato cirúrgico, prevenção de quedas, que nós temos várias possibilidades, isso internacionalmente, tem dados estatísticos de queda do paciente durante a permanência na internação, úlceras por pressão, antigamente chamadas de feridas, de escaras, e também a terapia medicamentosa segura, desde a prescrição médica, a dispensação da farmácia e a execução pela enfermagem. Então, são metas internacionais pela OMS, que todos os países membros pertencentes à OMS têm que desenvolver todo esse trabalho, e esse trabalho está sendo desenvolvido já no HC e em muitas instituições. A médica Maria Magalhães abriu as conferências do fórum falando sobre o cenário brasileiro em biossegurança e as dificuldades de análise dos hospitais por conta da falta de dados e por características inerentes ao próprio sistema. A gente tem muito pouco trabalho de levantamento, a gente tem dois trabalhos, por enquanto, só levantando o quanto de erros que a gente tem. Então, a gente não tem dado nosso. Então, por isso que eu estou falando que a gente está no começo ainda. A gente tem um trabalho que é da Fiocruz, do doutor Mendes, e a gente tem um trabalho do doutor Lucas, que é da USP, que é de evento adverso em UTI, que foi defendido agora, nesse ano. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas o sistema de saúde é um sistema muito complexo e dificulta a segurança. É muito fácil você errar quando você dá plantão, quando você fica cansado. É muito fácil haver problemas de comunicação entre as equipes, porque são muitas equipes cuidando do mesmo paciente. Então, mundialmente, a estatística de erro hoje chega a 25% dos atendimentos. É um problema de saúde pública mundial hoje, a segurança do paciente. A gente tem obrigação, como gestor, quem está na parte de gestão, de entender disso e de fazer e estimular uma gestão de segurança do paciente efetiva. A gente tem que controlar desperdício e a gente tem que controlar os riscos. E o sistema de informática é fundamental para isso. A indústria de alto risco, por exemplo, tem as caixas pretas no avião. Então, é como se todos os monitores da UTI fossem controlados o tempo todo e desse informação para a tomada de decisão. Então, a gente não tem isso na saúde ainda mundialmente, que é a compilação dos dados para a tomada de decisão. Em uma apresentação mais específica, Marcelo Lancelotti, professor de farmácia da Unicamp, abordou cuidados em qualquer área da saúde para se trabalhar com material biológico teoricamente infectado por vírus, bactérias e fungos. Equipamentos de proteção individual dos trabalhadores da área de saúde no cuidado com pacientes, por exemplo, que têm uma tuberculose, uma meningite, uma gripe aviária ou mesmo uma ebola, que são cuidados de paramento à técnica de desinfecção do ambiente, de isolamento dos pacientes ou mesmo de isolamento das instalações. O conhecimento da biossegurança no Brasil, ele está muito ligado ainda ao uso de organismos geneticamente modificados. até mesmo pela própria legislação do país. Felizmente, nós temos ações, como por exemplo, os fóruns, discussões ou mesmo conhecimentos técnicos que estão sendo disponibilizados, mas no âmbito de proteção não só de organismos geneticamente modificados, mas também de organismos não geneticamente modificados, que envolvem paciente, hospital e áreas de saúde. Um dos desafios em segurança e saúde está na própria comunicação entre os profissionais e com os próprios pacientes. A ideia é justamente mostrar uma série de ferramentas e programas que se dispõem para tentar minimizar esse tipo de erro, que vai acontecer sempre dentro de organizações complexas, como um hospital, por exemplo. Então, existe uma enormidade de alternativas que envolvem checklists, que envolvem treinamento de comunicação dentro das universidades, dentro dos hospitais, algo que a gente faz muito pouco, e que faz no paralelo, por exemplo, com outras áreas, como aviação. Esse tipo de treinamento, depois de reconhecerem que a capacitação técnica foi importante, depois de reconhecer que toda a parte de tecnologia foi fundamental para a segurança, esse tipo de treinamento de habilidades não técnicas, por exemplo, na aviação, foi um dos grandes responsáveis pela segurança que se atingiu nas últimas décadas da aviação. E é o tipo de coisa que dá tranquilamente para reproduzir na saúde e já tem algumas evidências de bons resultados com isso também. A administração de medicamentos de forma segura é algo complexo em qualquer ambiente hospitalar. Temos muitas opções de medicamentos disponíveis no mercado e, com isso, torna a assistência muito mais complexa. A gente tem que avaliar melhor o risco-benefício do medicamento, se isso realmente não vai causar nenhum dano no paciente. Então, os nossos desafios são implementar barreiras para que um erro ou qualquer dano não chegue ao paciente, entre o momento de prescrição do médico até a administração pela enfermagem no ambiente hospitalar. A gente tem que detectar os setores mais críticos, os momentos mais críticos desses processos e colocar alguma barreira para que um erro não aconteça e não cause um mal para o paciente. Esta foi mais uma edição do programa Fóruns Permanentes, produzido pela rádio e televisão Unicamp. Profissionais da universidade promoveram um evento sobre biossegurança profissional e segurança do paciente. Você pode conferir entrevistas com os convidados por meio do nosso site e também canal no YouTube. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho